Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multitv, no programa Falando Francamente. O meu entrevistado de hoje é o professor Luiz Caldas Pereira. Luiz, veja só, aqui em campus a gente estava acostumado a ter a Escola Técnica Federal. E antigamente era a Escola Aprendiz Artífice. E eu acho que aí está a evolução, não precisa nem ser muito inteligente para perceber que a Escola Aprendiz Artífice é aprendizado das artes, arcenaria, essas coisas assim que começou ali. É num Brasil em que a questão da manufatura ainda está nos seus primórdios. São os primeiros passos de um país que busca, na verdade, uma industrialização mais efetiva. E daí nós passamos a ter o Cefete depois, que é o Centro Educacional. Passamos pela Escola Técnica. Durante muito tempo, assim, agimos, trabalhamos como Escola Técnica. No final dos anos 90, 99, Centro Federal de Educação Tecnológica. E agora o IFE. No final de 2008, em dezembro de 2008, Instituto Federal Fluminense. E depois do IFE, uma coisa que a gente não era muito comum, vamos dizer, há 20 anos atrás, eu acho que a primeira que veio para a campus foi a da UENF, que é a reitoria, um negócio que não se falava, né? Se bem que Finazinha Queiroz já deixou o palacete dela. Que havia uma luta pela universidade. Mas a Finazinha Queiroz, já lá, sei lá, na década de 70, 80 do século passado, ou 60, sei lá do século passado, ela já deixou em testamento aquele prédio da residência dela para que fosse ali instalada uma reitoria. Quer dizer, mas a gente, isso era uma reitoria, o milho abril em pequeno, a reitoria era um mito, né? Não se tinha grande conhecimento do assunto. Hoje nós temos o IFE como a reitoria, além de outras reitorias que temos aqui. A da própria, da Uniflu, que faz a Fafi, que é a FOC, a FDC, né? E outras coisas. Mas hoje em dia vamos especificar aqui a reitoria. Hoje, como é que é esse quadro que funciona, esse quadro de reitoria? Eu sei que você não é o reitor, pelo menos ainda, mas como é que funciona esse quadro de reitoria aqui do IFE? São quantos campos? São sete, na verdade, né? Quer dizer, os institutos no Brasil, só para você ter uma ideia, são 38 institutos, foram criados 38 institutos. Você tem números em cada um deles, né? Diferentes no que se refere ao número de campos, né? Porque tem toda uma conotação, inclusive, que traz referências que estão postas a partir, por exemplo, da universidade, campus, reitoria. Mas é importante dizer que a reitoria de um instituto é a reitoria de um instituto, não é de uma universidade. O campus de um instituto, ele é um campus de um instituto, não é um campus, por exemplo, de uma universidade. De qualquer maneira, isso começa a se colocar dentro de um universo de referências que são mais usuais, por exemplo, quando a gente tem instituições multicampos. E o Instituto Federal é uma instituição multicampo. Quando nós temos, por exemplo, educação superior, quando essa educação superior, ela não é só superior ao instituto, ao contrário, Ele é algo bastante singular, inclusive, quando falamos de educação, porque ele tem lá desde a educação básica, né? A educação, uma formação bem inicial do ponto de vista da profissionalização, até, por exemplo, o estrito senso, o mestrado, o doutorado. Então, você tem algumas referências que elas são trazidas a partir da denominação de outras instituições, porque ela reúne algumas características que são semelhantes. Mas é uma outra instituição, deve-se um outro modelo de reitoria, é um outro, por exemplo, é uma outra instituição, os institutos federais. Mas são, na realidade, talvez eu me pergunte a minha impertinência, mas são quantos? Por exemplo, assim, São Francisco, Itabapuana, Macaé... É, na verdade, aí é preciso saber o que são campos... São Francisco, não, desculpa, é o Barre Itabapuana, não é. São Francisco, você está falando... Bom Jesus. Bom Jesus, está falando de São... Bom Jesus é o que que é? O Bom Jesus é um antigo colégio técnico de Alfonso, que era um campus da Universidade Federal Fluminense, dedicado, era um colégio técnico, né, porque as universidades no Brasil ainda mantêm alguns colégios que são colégios técnicos. E a UF tinha dois aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Este aqui é de Campos, perdão, de Bom Jesus, e o de Pinheiral, no sul do estado. Neste caso aqui, ou no caso do estado do Rio, melhor dizendo, esses campos se integraram ao projeto do instituto. Foi uma opção, inclusive, da comunidade, não só de Bom Jesus, mas de Pinheiral. Mas quantos setores, campos, a reitoria de campos? São sete, são sete, são sete, são sete campos. Alguns, né, foram criados como unidades de ensino descentralizadas, porque eram essa, era essa, perdão, a denominação que tinha como Cefete. Quando o instituto é criado, as antigas unidades se transformam em campos e os novos, né, as escolas que o governo Lula cria, processo de expansão, já são criados a partir dessa nova institucionalidade, os institutos federais, e são campos. Então, aqui, nós temos, só em campos, nós temos o campus... Macaé. Aqui, o campus Centro e Guarulhos, né? Centro e Guarulhos. É, nós temos... Centro, Guarulhos, Macaé. É, nós temos Macaé, que é uma unidade de 93, 94, que foi criada ainda como, né, na época da escola técnica, um programa de expansão, né, lá, ainda do governo Sarney, que inicia, na verdade, o governo Sarney. Aí, você tem... Bom Jesus, que é uma unidade que é incorporada, tem Itapiruna. Ah, sim, Itapiruna. Tem Itapiruna, tem Cabo Frio. Eu não sabia, Cabo Frio, daqui, Pedro, tem isso aqui. Cabo Frio, né, tem Kissamã. Ah, Kissamã. Kissamã. Eu sabia, eu lembrava, eu tinha esquecido. É isso mesmo, Kissamã. São sete, na realidade, são sete, sete. Aí, você tem, porque Kissamã é um campus avançado, tem algumas variações em função de características. Sim, não, qualificação de cada uma, mas são sete campos para ser administrado. Isso, mas aí você tem já, por exemplo, São João da Barra, que está no rol, né, abrindo. Tem duas outras instituições, que é Itaburaí e Pádua, que vem aí integrada à expansão fase 3, né, porque o governo Lula foram duas... Mas Itaburaí está ali, é integrante ao campus daqui, nessa distância toda? Na realidade, essa é uma característica dos institutos. Aliás, você está me dando oportunidade, é o seguinte, os institutos, quando os primeiros rabiscos, vamos dizer assim, as primeiras iniciativas que tratam da questão do instituto, era uma por estado, né, inclusive, na época eu presidi o conselho de dirigentes dos centros federais e a gente contribui com o movimento, engrossa, na verdade, o movimento, que diz não ser essa a melhor configuração. Seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista de você localizar melhor essas instituições. Mas, ainda assim, você tem sete estados com mais de uma, mais de um instituto federal. Os outros, né, os 20, estou considerando aí o distrito federal nesse rol, os outros você tem um instituto federal. Agora, né, o Pará vai, né, está caminhando aí para a constituição a partir de dois estados. Então, na verdade, o que caracteriza é você ter, na verdade, o que prevalece é um instituto para o estado. E a gente sempre tratou e trabalhou, por exemplo, dificilmente se não tivesse sido travada essa luta aqui, nós seríamos um instituto federal. Provavelmente você teria um só no estado do Rio. Então, esse é o resultado da luta de alguns, né, e evidentemente aqui em campos, e a partir de onde eu tratei desse tema, eu busquei, era ter, evidentemente, aqui a garantia do nosso federal feminino. Luiz, é que você passou por Brasília, se dedica a esses anos todos que você se dedica à educação, já dirigiu por dois mandatos o IFE, né, que já em períodos lá onde chamou o Cefete, Escola Técnica, você foi de 2000 a 2007, depois de 2007 a 2011, aí não vamos nos prender a meses que isso não importa, não há problema. Aí pergunto a você, o político, o senhor do cargo máximo que ele quer sempre chegar é a presidência da República. E você, você pretende partir para uma disputa de cargo de uma reitoria, de ser um reitor? Sim, mas não com a referência, né, de que a minha ótica é a grandeza do cargo, sob o ponto de vista de um, né, de alguma coisa que se vê numa escala apenas, mas do ponto de vista do que isso representa para aquela instituição, da contribuição que eu acho que eu posso dar, para que nós possamos sim ter um modelo de instituição, uma leitura, né, do que está colocado como perspectiva e possibilidades trazidas do Instituto, pela criação dos institutos, que eu acho que a gente tem fugido fortemente dela. Ou seja, é preciso avançar na perspectiva daquilo que significa o Instituto, né, inclusive precisa travar e trazer esse debate para o seio da comunidade. O que é que significa o Instituto? Para muita gente, essa é uma referência, repito, eu disse lá atrás, apenas de denominação, de uma mudança de nome numa instituição que ela, e não é verdade, né, numa instituição que se chamava Cefete. É muito mais do que isso e é nesse sentido que, né, não pela grandeza do ponto de vista de olhar isso apenas como um espaço de poder, mas na verdade como um espaço do exercício de uma função e de um papel que eu acho extremamente relevante, que é da instituição de campos, da instituição da região norte, da região que avança, de uma instituição hoje que avança, né, até a região dos lagos, avança até Itaburaí, quer dizer, avança na direção da região noroeste, tem um papel a cumprir, inclusive, para aproveitar os benefícios, isso aí estou falando desta região, né, aproveitar os benefícios dessa região em prol da juventude, em prol do trabalhador, que a gente realmente faça valer aqui como fruto do desenvolvimento econômico, dos investimentos, a inserção da sociedade, o aumento de oportunidade de trabalho para a juventude. É nesse sentido que a gente tem trabalhado e tem buscado, na verdade, não só aqui no Instituto, mas ao longo desse tempo, das minhas atribuições, né, que sempre foram ligadas à educação profissional, eu, né, eu cumpro. Ô Luiz, eu, nós estamos chegando ao final, mas eu estimo que você tenha absoluto sucesso e chegue a ter uma reitoria no sentido da sua bagagem de experiência que você vem acumulando esse período todo. Porque uma passagem para o Brasília, um setor administrativo, que a nível nacional, que você teve a oportunidade de participar, te dá, obviamente, um credenciamento para que você venha a exercer uma função de reitoria, porque as portas se abrem, você deve, certamente, deve estar sabedor de muitas portas aonde elas se abrem. Resumindo, onde você poderá colocar a mão em algumas maçanetas. Pois é, eu, graças a Deus, eu quero te agradecer, agradecer mesmo do coração. Deixando a sua disposição realmente para despedir. É evidente que a minha, o que me move nesse momento é exatamente, né, talvez, essa certeza de que a minha, o meu trabalho sempre foi no sentido de abrir portas, de deixar outras entreabertas, mas, acima de tudo, de ter acesso às maçanetas, para poder, evidentemente, a partir desse movimento, trazer aquilo que pode valorizar a juventude, a região, fazer com que, realmente, a gente tenha uma instituição que cumpra a sua função, cumpra a sua missão, que, historicamente, ninguém nega, mas não se pode perder a oportunidade de um momento tão especial, tão singular, tão particular com a criação dos institutos. Aprofundar isso, né, potencializar aquilo que a educação profissional permite, que é a inclusão social, a inserção das pessoas, a valorização do espaço do trabalhador, chamar a atenção para que as pessoas percebam que aquilo ali é um espaço do trabalhador, um espaço da sociedade. Luiz, parabéns para você e que você consiga isso aí no final da sua trajetória. Muito sucesso para você. Eu é que te agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje, nós entrevistamos aqui no Canal 8, na Via Cabo, na Muge TV, do programa Falando Francamente, o professor Luiz Caldas Pereira, que é o professor do IFE. Voltamos numa próxima oportunidade.